Estamos de volta para mais um encontro em que falaremos sobre restos e divisibilidade. Vamos começar verificando se aquele número ali é de fato divisível por 11. Bom, você tem pelo menos duas maneiras de fazer isso. Uma delas é pegar o número e dividir por 11 e verificar que o resto dá zero. E de fato dá. Esse número realmente é um múltiplo de 11. Uma outra maneira mais simples de você verificar que ele é um múltiplo de 11 é usar o critério de divisibilidade por 11. Esse critério recorre a somas e subtrações intercaladas. Então, o que você deve fazer para verificar se um número é ou não divisível por 11 é a seguinte operação. De trás para frente. 7 menos 4 mais 9 menos 2 mais 7 menos 1 mais 6. E se por acaso eu tivesse mais algum algarismo aqui na frente do 6, ele entraria lá subtraindo. Você começa sempre com ele positivo e vai trocando. Subtração, adição, subtração, adição até acabar o número. De modo que estarão com sinais positivos os algarismos que ocupam posição ímpar. Primeiro, terceiro, quinto, claro, contando de trás para frente. E estarão com sinal de menos aqueles que ocupam as ordens, as posições pares. Então, aqui, 7 menos 4 eu tenho 3, 9 menos 2 eu tenho 7, 7 menos 1, 6, mais 6, 12, 7 e 3, 10, com 12, 22. Como o resultado obtido é um múltiplo de 11, isso é sinal de que aquele número original também é um múltiplo de 11. Se por acaso tivesse dado 23 aqui, o 23, quando dividido por 11, deixa resto 1. Isso é sinal de que aquele número lá de cima deixaria também resto 1 na divisão por 11. Bom, agora a gente vai ver por que é que isso funciona. Antes de demonstrar o critério de divisibilidade por 11, vamos recapitular alguns dos critérios de divisibilidade que nós já vimos em outras aulas, em outros encontros. Para o 2, basta olhar para o último algarismo e ver se ele é um múltiplo de 2, ou seja, verificar se ele é par. Para o 3, bastava somar os algarismos e ver se o resultado dessa soma é múltiplo de 3. Para o 4, em vez de olhar para o último algarismo, como a gente faz com o 2, você olha para os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos algarismos formarem um número múltiplo de 4, então o número todo também será, como por exemplo, 164. Como 64 é múltiplo de 4, o 164 também é. Para ser múltiplo de 5, basta que o número termine ou em 0 ou em 5. Para ser múltiplo de 9, um critério parecido com o do 3. Você soma os algarismos e vê se essa soma é um múltiplo de 9. Se for, o número também é múltiplo de 9. Então, perceba que os critérios utilizados para o 3 e para o 9 têm uma ideia parecida. É a ideia de somar os algarismos. Enquanto os outros 3, o do 2 e o do 4, que você olha o último algarismo, o do 4 você olha os dois últimos algarismos. E o para o 8, que eu não coloquei aqui, basta que você olhe o número formado pelos três últimos algarismos. Se ele for divisível por 8, então o número também será. E o 5, de certa forma, é uma aplicação de qualquer um desses que eu coloquei em amarelo. Você olha ou para o último, ou para os dois últimos, ou para os três últimos, tanto faz. E vê se ele é, de fato, um número divisível por 5. Então, esses três aqui são similares e esses dois aqui, para o 3 e para o 9, também são. Vamos agora começar a pensar nesse critério de divisibilidade para o 11. Mas antes, eu preciso que você se dê conta de uma coisa que é bastante interessante. Quando eu divido 10 por 11, nós já sabemos, como esse cara aqui é menor do que o 11, normalmente eu coloco aqui um quociente zero e o resto 10. E aí, de fato, 11 vezes zero mais 10 vai dar o 10, que estava lá no dividendo. Mas como a gente já está acostumado a trabalhar com o número inteiro, e o número inteiro permite que eu entre na faixa dos negativos, eu posso fazer essa divisão de uma forma um pouquinho diferente. Nada impede que, na hora em que eu divido 10 por 11, em vez de colocar... Estou pensando em números inteiros, portanto eu posso pensar em números negativos. Em vez de colocar o quociente como zero, eu posso colocar esse quociente como 1. E o resto como menos 1. Observa que a conta continua fechando. 11 vezes 1, 11. Menos 1, 10. Nada impede que eu faça isso. O que a gente fez, na verdade, aqui foi promover uma troca de restos. É como se eu tivesse apenas 10 unidades e quisesse fazer um agrupamento de 11 unidades. Como eu não tenho essas 11 unidades, eu peguei uma unidade emprestada com você. E esse resto menos 1 significa que eu estou devendo uma unidade a você. Então, essa é a interpretação dessa conta. Agora, o 10 deixa o resto 10, mas esse resto 10 pode ser trocado por menos 1. A próxima potência do 10 é o 100. Eu vou dividir por 11 para ver qual é o resto que deixa. Bom, isso aqui está fácil, né? Boto 9 aqui, vai dar 99. E o resto que eu vou obter vai ser 1. Então, o 10 deixou o resto menos 1 e o 100 deixou o resto 1. Vamos ver o que acontece com a próxima potência. Que é o 1.000. Vou dividir por 11. Como é que fica isso aqui? Vou abaixar o 100. Aqui entra o 9. 99. Deixa o resto 1. Vou abaixar o zero. Fiquei com 10. Mas eu não consigo chegar em 10. Aqui vai dar 90. E resto 10. Mas a gente já viu que isso aqui pode ser adulterado. Eu posso aqui, em vez do 90, eu posso colocar 91 e transformar esse resto que era 10 em resto menos 1. Então, olha só que coisa curiosa. O 10 deixa resto menos 1. A próxima potência, que é o 100, deixa resto 1. A potência seguinte, que é o 1.000, deixa resto menos 1. Então, a sensação que está dando é que conforme eu vou avançando nas potências de 10, esse resto vai alternando. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, essa é a sensação que eu tenho. Eu estou conjecturando. Então, vamos verificar se isso de fato acontece. Para isso, eu vou escrever aqui uma potência de 10. 10 elevado a K significa que eu estou multiplicando 10 por 10, por 10, por 10, por 10, e que o 10 está aparecendo K vezes. Bom, se eu dividir o 10 por 11, ele deixa resto menos 1. Se eu dividir o 10 por 11, já sabemos, deixa resto menos 1. E assim por diante até o último. E a gente já viu no encontro anterior que se esses caras estão sendo multiplicados, os restos também estarão sendo multiplicados. Isso quer dizer que esse produto aqui embaixo corresponde a menos 1 elevado a K. Bom, se esse resto correspondente a essa potência é menos 1 elevado a K, se o K for par, o resto é 1. Mas se o K for ímpar, o resto é menos 1. Exatamente o que a gente verificou. Olha só. 10 elevado a 1, o expoente é ímpar. Olha o resto, é menos 1. Agora, 100, que é 10 ao quadrado, o expoente é par. Por isso, o resto bateu lá, positivo mais 1. Mas quando a gente foi para o 1.000, o expoente passou a ser 3, voltou a ser ímpar. E aí, o resto voltou a ser menos 1. Ou seja, de fato, aquilo que a gente conjecturou é uma verdade. As potências de 10, conforme você vai avançando, vão alternando os restos em menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. E a gente consegue prever exatamente se vai dar mais 1 ou menos 1, de acordo com o expoente dessa potência, se for par ou se for ímpar. Bom, agora a gente já tem todas as ferramentas para demonstrar o critério de divisibilidade por 11. Eu quero que você, primeiro, olhe para isso aqui e entenda que cada um desses A's é um algarismo. O A0 é um algarismo das unidades, o A1 é um algarismo das dezenas, o A2 é um algarismo das centenas e assim por diante. E que essa representação corresponde a essa quantidade aqui, em que cada um dos algarismos está multiplicado pela potência respectiva do 10. E aí, ao dividir por 11, o que vai acontecer aqui? Aqui vai sobrar o próprio A0, porque, afinal de contas, certamente esse A0 é menor do que 11, porque ele é um algarismo, então ele só pode ir de 0 a 9. Esse 10 aqui vai deixar resto menos 1. Nós já vimos isso. E esse menos 1 multiplica esse algarismo aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, mas como aqui eu tenho 10², é uma potência par, eu vou ter o resto na divisão de 100 por 11 igual a 1. E esse 1 vai multiplicar o resto da divisão desse algarismo por 11, que é o próprio algarismo, já que ele é menor do que 11. E assim por diante. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter o A N menos 1 multiplicado por menos 1 elevado ao expoente que está lá. E aqui eu vou ter o A N multiplicado por menos 1 elevado ao expoente que está aqui. Então, observa aqui. Aqui eu não sei o que vai acontecer, porque se o N for par, esse aqui vai ser 1, mas aquele vai ser menos 1. Se o N for ímpar, esse aqui vai ser menos 1 e aquele mais 1. Mas de qualquer forma, o que eu quero que você perceba é que o que surgiu aqui para a gente foi uma soma e foram somas e subtrações intercaladas. Aqui é que eu não consigo saber exatamente qual deles vai ter o sinal de 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 menos, mas ele fica montado aqui com a potência. A N menos 1 e aqui A N. Um deles vai ser negativo. Então, era isso que a gente precisava mostrar, que de fato você vai ter somas e subtrações intercaladas começando por lá a zero, menos A1, mais A2, menos A3, mais A4, que foi o que a gente fez no nosso problema inicial. Cabe chamar também a atenção, cabe ressaltar que o que nós fizemos aqui foi transformar aquele número original em outro número que deixa o mesmo resto na divisão por 11 que deixava o número original. Então, nós pegamos um número grande e transformamos em outro menor. Isso foi feito também no exercício inicial, que nós pegamos aquele número enorme e transformamos em 22. 22 não é exatamente o resto, mas nós transformamos o nosso número num número menor, 22, que deixa o mesmo resto na divisão por 11 que o número original do problema inicial. Na verdade, esse resto era zero. Então, esse é o critério de divisibilidade por 11. Até a próxima! E aí Obrigado.